Olá meninas e meninos do meu coração, sejam todos bem-vindos ao canal Clédio Rodrigues. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Como eu estou bem, hoje eu vim compartilhar com vocês a minha alegria, que satisfação de uma grande novidade aí no meu canal pra vocês, telespectadores, e os meus seguidores do meu canal, Clédio Rodrigues, tá bom? Gente, é com grande satisfação que eu venho hoje me apresentar pra vocês, vocês sabem que eu não me apresento, então me perdoe de coração, tá? Não estou por ele mesmo, tá? Que é a primeira vez que estou gravando vídeo aqui, ó, diretamente com vocês aí do outro lado, tá? Pra vocês que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, vai lá, ó, se inscreva lá. E também deixe comentário de vocês, bastante like aí, tá bom? Se vocês gostarem é assim, se vocês não gostarem é assim. Então, é livre escolha de vocês, tá bom? Tá gostando do canal? Pronto, like. Se não tá gostando, like. Então é isso aí, meninas. Vamos lá, sem delongas, sem muita conversa, senão vai ficar um vídeo muito longo. Gente, eu estou muito feliz. Eu disse por quê? Eu, desde novembro, eu, pra quem já tá acostumado a assistir meus vídeos, sabe que meu vídeo tem propaganda, tem anúncios, né? Isso eu devo agradecer vocês por estar inscrito aqui no meu canal, pra vocês que estão chegando no meu canal, tá? O YouTube cortou a minha propaganda, cortou meus anúncios. Por quê? Porque eles precisam saber aonde eu moro. Pra isso, pra quem sabe, que nós, YouTube, recebemos uma cartinha em nossa residência com a chave do PIN. Com esse PIN, com esse PIN, a gente pode ir lá no Google Adigense e tá desbloqueando. E também comprovando a nossa residência, né, gente? Pra gente poder acabar de um processo lá do nosso cadastro lá no Google Adigense. Nós precisamos do código PIN. E pra isso tem que ser enviado pra nossa residência e chegar em nossas mãos. Na verdade, né? Então, gente, eu vim hoje realmente pra isso. Gravar esse vídeo, especialmente pra vocês. Compartilhar a minha alegria, a minha satisfação, a minha felicidade. Estar aqui hoje com vocês, sabe? É... Tô muito feliz mesmo, gente. Me perdoem mesmo se eu tô aqui emotiva e escoltando até demais. Então, eu vou apresentar pra vocês aqui hoje a minha cartinha. Ô, olha! Minha cartinha do Google Adigense chegou! Aqui, ó. Chegou! Viu? E aqui atrás tá escrito meu nome, meu endereço, meu complemento, meu município, meu estado e meu país, né? E meu século, claro. E a cartinha, né, tá escrita aqui uma documentação importante anexa que tem, viu? E eu deixei pra vir juntamente com vocês. Aqui tá o meu nome. Aqui vem... Esse aqui é o... Que eu não gosto do meu nome, mas eu esqueci. Esse negócio é um quadradinho aqui, ó. R-Code. R-Code. Ó, a cabecinha tá ficando fraca, mas voltou rápido, viu? É o R-Code, tá? E aqui tá aqui na frente. Direitinho, gente. Essa cartinha eu esperei por três meses. Vocês sabem o que é isso? Esperar essa cartinha. Vocês sabem? É muita ansiedade. É muita ansiedade. É muita ansiedade mesmo. E é com grande alegria, é com grande satisfação que eu vou abrir essa cartinha agora com vocês. E eu vou estar ativando o meu Google AdSense, o meu comercial, a minha propaganda. Tô muito feliz que vocês tenham realizado esse sonho meu. Eu não sou nada sem vocês, né? Isso é a verdade, né? Eu não sou nada sem vocês. Em poder fazer esse canal, em poder colocar os meus trabalhos, os meus tapetes por cruz aí. Pra mostrar pra vocês o meu passo a passo aí de cada dia da minha vida. Então, gente, em breve vai ter novos vídeos também, tá? Sobre os tapetes. Algo para os meus seguidores que me seguem, sabe? Que eu dei uma paradinha porque eu tava meio dodói, né? Mas eu estou aqui ativa de novo, pra glória de Deus. Tô muito feliz. Então, eu vou estar abrindo essa cartinha aqui. E depois eu vou estar colocando aqui justamente com vocês como que eu faço passo a passo. Ou vocês querem ir pro próximo vídeo? Acho que vou ter o próximo vídeo, né? Pra não ficar tão longo, né? Então, é isso aí, meninas. Eu vou deixar pro próximo vídeo gravando como que eu vou colocar essa senha que tá aqui dentro. Tá vendo? Tá fechada a cartinha. Eu vou abrir pra vocês agora. Aí, no próximo vídeo eu coloco, tá? Mostrando como que eu entro lá. Pra vocês que é o YouTube também que me segue. Pra tá fazendo essa realização aí. Essa cartinha aqui é muito importante. Demais, demais. E ainda não tem a minha plaquinha do YouTube, né? Que eu ia colocar aqui, tá? Porque quando tem mil inscritos, O YouTube não dá pra gente. A nossa plaquinha tem que ser presenteada. Se vocês sentirem no coração, não sei quem tá assistindo o meu vídeo, quiser me presentear com a plaquinha do YouTube, eu ficaria muito honrada e muito gratificada com esse presente. Mas, caso contrário, não tem problema. Então, nós vamos estar aí pros 3 mil inscritos já. Breve, chega aos 10 mil, né? Assim, se Deus permitir. Então, é de grande felicidade. É um prazer poder estar compartilhando isso aqui com vocês, tá bom? Vou abrir agora. Minha cartinha maravilhosa que já tem aqui, olha. Deixa eu ver. Eu não posso mostrar o fim, tá? Então, a gente vai abrir aqui, ó. Deixa eu abrir direitinho. Vou abrir juntamente com vocês, gente. Ai, meu Deus. Só não reparem as minhas unhas, tá? Eu não posso fazer unha nem cutilar minhas unhas. Só faço quando eu vou em festas, tá? Porque eu tenho problema de fungo nas unhas. Então, não posso estar fazendo unha. Então, por isso que eu corto ela sempre pequenininha assim. Não tem problema de ter doença nas unhas, tá bom? Mas, breve, quando eu fazer minhas unhas, eu vou mostrar pra vocês. Eu vejo todas as youtube aí com as unhas bonitas, né? Minhas unhas também são bonitas também. Só manter elas curtinhas assim, por causa do problema que eu tenho na unha, tá? Não posso manter elas grandes. Tem que estar sempre mantendo elas pequenas até o povo ir embora. Nossa, que dificuldade. Nossa, você já viu alguém com tanta dificuldade pra eu colocar? Sou eu, olha aqui, ó. Aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha, tá aqui dentro. Olha a minha senha. É um... Tá escrito assim. Eu vou ler pra vocês, mas eu não posso mostrar, tá, gente? Eu vou mostrar só a parte, tá? Aqui, ó. Vou mostrar aqui dentro, ó. Aqui tá assim, ó. Seu PIN, número de identificação pessoal do Google AdSense. Bem-vindo ao Google AdSense. Para ativar os pagamentos para a sua conta, siga essas etapas. E aí, tava esquecendo, ó. Tchutchuca, gente. Não tem muito, né? Porque eu tenho poucas visualizações ainda. Mas breve, aí, se Deus permitir, quem sabe, né? Mas esse aqui já é pra quando eu tiver alcançar lá a meta do meu pagamento, vou poder receber um pagamentinho ainda. Aí eu vou estar mostrando pra vocês também. Aí tá assim. A primeira etapa, um. Faça login na sua conta AdSense, né? www.google.com.br barra AdSense e barra com o endereço do seu e-mail e a senha que você usou durante o processo de inscrição. E etapa dois, clique no ícone de roda dentada e selecione configurações. Etapa três e etapa quatro. Assim em diante. E aqui tá o seu PIN, que é o meu PIN, na verdade, né? Que é nosso, porque vocês fazem parte da minha vida agora. Então, são seis números, tá bom? São seis números apenas. E no próximo vídeo estarei gravando e mostrando pra vocês como eu vou ativar o meu PIN, tá bom? Gente, sejam todos bem-vindos de novo ao meu canal Clio de Rodrigues. Um grande beijo no coração de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, desse vídeo. E é isso aí, ó. Todos vocês moram aqui, ó. No meu outro coração. Deus abençoe a vida de vocês. E me perdoe, tá? Que é meu primeiro vídeo, que eu devo estar falando, falando, eu direto. Mais uma vez no coração. Bye, bye!